O que é isso? Qual aqui tem mais talento? Qual aqui sobe mais? Olha que vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, 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 bate Soca, soca, toma, toma, bate, 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 bate Soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate Vai começar o combate Taca o solinho Olha o solinho da sacanagem Coarte, poções Olha a pegada aí, já que cê deu E o que é isso? É novinha do baile entrando e complito É que entre elas tá rolando um atleto Qual aqui tem mais talento? Qual aqui sobe mais? Qual aqui tem mais talento? Qual aqui sobe mais? Olha que vai começar o combate E soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate Com vontade, soca, soca, toma, toma, bate, 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 vai começar o combate Ainda bem que você tá semelhante 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 Assume que eu sou a sua recaída favorita Diz que não quer me ter na tua vida Me diz que ainda existe amor Preparar o divórcio que eu tô indo embora Eu vou voltar para a fazenda, eu tô caindo fora Cidade grana, uma pra vaqueiro Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Puxa menino Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Tô com saudade dos cavalos e das galinhas do terreno Eu levei, eu paredão, tá fazendo o que aconteceu Olha por teu as cornetas, tu te fala O abenço e o som tá rindo, na frente dos leitos de iluminação Vem morrer rindo no meu paredão E vem me abasado atrás da carreira Que eu derro a caixão e chego mais ao fim E vem me abasado atrás da carreira Que eu derro a caixão e chego mais ao fim E o moço só marcha na casa Eu 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 digo bota no trinta Meu salão de bota na chão E bota no trinta Bota no trinta Que o salão de bota Eu digo bota, bota, bota Tome que tome Meu salão de bota na chão E bota no trinta Eu analoguei os ralantes Essa toca no paredão, o cima do paredão Você é meu boda-son, dá meu chão Chama mais um, ouvir isso no batera E como eu tô com a senina aqui, o chão é bom demais E tem pus que tomar fervor, corriga bem a pão E como eu tô com a senina aqui, o chão é bom demais E tem pus que tomar fervor, corriga bem a pão E comentou com a senina aqui, o chão é bom demais Depois que toma fervor, corriga bem a pão E vem atrás, e ela, e ela seita, ai, oi, elas quita, ai, oi, ela seita, ai, oi, ai, quando me vim na vraiment Enrique Cereas 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 Enrique Cereas